Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações De joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim Mãe, eu era pequeno, quando a senhora pra mim assim falou Deus, abençoe o meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor Mãe, sou teu fruto, filho, do coração do amor Sou teu sorriso, tu és teu abrigo, na hora da dor Mãe, sou teu fruto, o coração do amor